Nós temos investido maciçamente em energia renovável no Brasil. Nos últimos cinco anos, nós investimos cerca de 23 bilhões de reais em investimentos de geração renovável e transmissão. Bom, a gente, para falar em transição energética, a gente tem que walk the talk. A gente precisa dar o nosso exemplo, e a gente começou uma trajetória de descarbonização da companhia ao redor de 2015, e nós zeramos a nossa capacidade de geração de combustível fóssil nesse ano de 2023, com a venda do último ativo a carvão, e substituímos essa capacidade por geração renovável. Então é isso aí que a gente mostra a nossa transição energética, porque se não fizermos a nossa transição energética, não podemos chegar ao nosso cliente e dizer que nós iremos promover e liderar a transição energética deles.